Música Não há forma de esforçar Não... Era o mesmo joguinho Não, porque o correto é isso mesmo que eu falei 20 G7 F6 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 Tem um pata E aí, eu perdi para a mão, né? A bola de ser filho, quando ele sentou e já estava perdido, rapaz. Quando ele sentou e já estava perdido. Ele está me dando as peças, tudo, ó. Ó, me colocou no corpo, hein? Me colocou no corpo. Me colocou no corpo. Ele me colocou no corpo, hein? Ele me colocou no corpo, hein? Ele me colocou no corpo, hein? Aí, não. Me colocou no corpo, hein? Você vai me afirmar. Vai fora, Mané. Eu estou no corpo, hein? Eu estou no corpo, hein? Eu estou no corpo, hein? Começa a botar. Não, espera aí. Eu já não sei mais. Agora eu já não sei mais. Não comeu? Ah, é? Não tem mais forte. Está muito baixo aqui, ó. Está tendo direto. Três amores, três amores. Aí ficou ruim por vocês. Deixa eu jogar uns golpes aí. Não, não. Estou brincando. Ah, ele estava brincando. Agora você vai jogar séries? Agora você vai jogar séries? Agora você vai jogar séries? Três amores. Pega agora. Pega agora. Pega agora. Pega aqui muito alto. Se eu pudesse, né? Última Martínez. Viva aí vai você. Vai, Tâmana. Vai. Não, não ia deixar isso... Não vá, não vá plantar... não vá pro roteiro, não vá lá a pedravo... Tem, também lá. Pega aí, ó... Vai, Tâmana. Você tem que ser mais do que ele Você tem que ser mais Vamos fazer o seguinte Terminou a partida, o senhor senta comigo Repete a partida em cima Se você está falando no meio da partida, eu estou certo Não, eu queria saber Mas vamos fazer isso Terminou o sessenta, a partida em cima Pode ser? Não, eu só digo que deve mais Sim Mas aí eu vou te concentrar Se eu não jogar com você falando, eu te concentro Tem que você me ensinar Se você me ensinar, pode virar Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não 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 Não Eu tô muito Daqui, ele tá? Tá? Amém. 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 É bom mudar o jogador um pouco. Vamos jogar um pouco aqui. Quem perder aí vem para cá. Vamos na beira do chiqueiro. Só falta entrar. Vai ter que entrar. Isso. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Eu acho que vai cair. Vai cair. Vai cair um pouco. Quando a onça pega um pouco. Ela não grita. Três a zero é um pouco. Aí fica quatro a zero. Se não você perdeu a pedra com o Roberto. Vai cair um pouco. O Nick você não falou pra frente. Tem três milhões de vaginal. Tem dez anos. Tem dez anos. Ficou no porquinho. Olha só. Meu Deus do mundo. Por que que ia dar? Você tirou daqui um pouco. Fez da mão rapaz. Fez da mão. Fez da mão. Você estava duas peças. Bota as suas pedras aqui burro. Bota. Qual a sua pedra aqui? Eu tenho uma peça aqui. Tem uma outra peça aqui. E tem uma peça aqui. Eu tenho uma vermelha aqui. Aí o jogo está assim. Não, eu tenho duas peças aqui. Então, porra. Vai joga. Não. Eu não virei a peça daqui. Aqui é você pra dar porco de mim, irmão. Eu tenho uma peça aqui. Tem uma peça aqui. Então, jogue. Não, você que jogue. Não, você que jogue. Não, eu tenho... Jogue, jogue. Manda ali. Manda ali. Manda ali. Manda ali. Tá aí. . . . . . . . . . O jogador desenhou o seu... Só isso e o golfinho, hein? É, naquela hora... É porque ele mexeu no jogo. Eu dei duas e corri, aí ele puliu com a peça aqui. Ah, eu não, eu não, eu... Sai! Mas ganhei a partida, né? Ó, só com essa. Esse tá melhorado. 4x0, 4x0. Alexandre, eu quero pegar você. Esse aqui tá muito fraquinho. Não, fica falando besteira, rapaz. Você não sabe quando a venda não. É aquilo que ele tinha que fazer. Eu não sei, joga mesmo. Sempre que eu mais fraquinho que eu. Mar مع a Feira. Que Pancho. Ei, peiva. Euao! Ei, peiva. Vamos o trabalho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai ser lindo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL